Fala galerinha, hoje estou suave na nave, estou onde? Resort Fazão em Ipatinga, JB Conexão BH Ipatinga, é isso mesmo, olha o espetáculo, hoje tem toboágua, rapel, escalada, chiador vertical e muito mais, o melhor clube de Minas Gerais, quiçá, do mundo. E o show hoje é de quem? Valesca Popozuda, é, o meu brilho você quer, meu dinheiro você quer, mas você não leva jeito, é isso mesmo, vou pra lá, vou nadar, vou descer nesses barulhos tudo aí, vou dar um mergulho e hoje o sol tá de lascar, partiu! Vou falar com as duas maiores páginas de fofoca, fofoca não, com as duas maiores páginas de informações da vida alheia de Minas Gerais, quiçá, do mundo, Matheus do Babado Secreto Oficial, acertei, falei, certinho? Isso mesmo, gente, novamente aqui no canal do JB, pra contar aquela fofoca pra vocês, né? Fofoqueira, fuxiqueira. Você ficou me devendo uma fofoca, hoje eu vou escolher de quem eu quero saber, assim, já de cara, tem mais uma quentinha aí de Neymar, Bruna Marquezine, nada não, tá esperando o menino? Só que Bruna Marquezine enganou todo mundo nessa semana, ela apareceu loura no evento, na verdade era uma peruca, todo mundo achando que ela tinha pintado o cabelo de louro, gente. Então era fofoca mentirosinha. É fake news, foi fake news essa vez. Fake news, vamos lá agora com Beyoncé destruidora, que destrói, aqui é só fofoca pesada, é fofoca ou é verdade? É verdade, eu sou da verdade, se não for pra tombar eu nem saio de casa. Então põe a boca no mundo mesmo? Põe a boca no mundo sem medo nenhum. Quero ver só a bagaceira, meu irmão. Então eu já quero saber qual que é a quentíssima, qual que é a quentíssima de hoje? Eu não queria comentar, mas eu vou comentar. O babado de hoje, gente, é que Léo Santana está pegando uma jornalista de Sete Lagoas. Peraí, não é aquela, só pra nós aqui, não é aquela ex do William Bonner não, né? Não, essa jornalista pega também o Felipe Araújo. Que que é isso? Eu tô falando. Olha, gente, eu vou deixar vocês com água na boca, na verdade nos ouvidos, né? Porque tem muita fofoca. Eu colei aqui com as duas maiores páginas de Minas Gerais, quiçá do mundo. Vamos falar também com duas digitais influencers que estão presentes aqui hoje no Resort Fazão. Vou falar com a Blines, a Blines que é modelo, é digital influencer, como eu já falei. Ela que já participou do clipe de MC Rick. Gosta de funk? Adoro. Muito, claro, participou do clipe, né? Participei, foi ótimo, ainda vai lançar, tô doida pra lançar, menina. Mas fez até uma dançadinha, como é que foi lá no clipe? Não, não sei no clipe. Não? Foi tipo bem românticozinho. Que merda, hein? Só eu e ele. Você era o par dele? Eu era o par dele. E qual que é a música? É, sexta-feira. Sexta, sexta-feira você fala? A música chama Sexta-feira. Ah, não, não é sexta-feira você vai me falar, não. Não, nada a ver, irmão. Vou falar com a Anny, ela que é digital influencer e dançarina. Hoje você está dançante ou está digitalizando? Hoje eu vim como digital influencer pra divulgar o Vaizão. E divulgou como ninguém, você e sua turma, né? Isso aí, já fizemos várias fotos, vou postar tudo. Me sigam lá no Instagram. Vocês que estão fazendo, recebendo, né, vários convites pra fazer comerciais, novelas ou filmes, ainda já como é que tá? Ainda não, mas quem sabe? Boninho, fique de olho porque essa menina promete e ela tem que participar do Soletran. Ainda no ramo digital influencer e divulgadores, modelos, cantores, encontrei mais dois. Dessa vez eu vou falar com Joab, que ele é personal style e digital influencer. Que merda, hein? Sabia não? Hoje vocês vieram prestigiar o evento e junto à divulgação de vocês vieram milhares de pessoas. Sim, sim. A gente veio aqui, né, pra deixar o lugar melhor aí, com bastante gente bonita. Eu trabalhei junto com o Túlio, né, cuidando aí da saúde dele, de várias pessoas. É, tá bom. Vou falar agora com um cara que não é a primeira vez que eu encontro, tive a oportunidade de conhecê-lo lá no Mineirão, no evento Baile da Diretoria, que eu não posso deixar de citar. Túlio Witt, ele que é modelo, cantor, ator e é o Túlio Witt. É um prazer estar aqui com você, Jotobê. Eu sou apaixonado pelas suas matérias, eu acho incrível. Obrigado. Amei estar no Mineirão com você. Entrevista com a Hanna, né? Exato. Muito legal, Baile da Diretoria, abriu um espaço enorme pra mim lá no Mineirão. Junto com o Dadinho, um abraço. Dadinho, tu é sensacional, cara. Então, em primeiríssima mão, no programa do JB, Túlio Witt. O senhor, na liberdade, não devia começar com um braço forte. Bebeu água? No! Tá com sede? No! Olha, 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 água mineral, água mineral, água mineral, água mineral. Vamos falar com as meninas que já deram um mergulho, já colocou aquela lupa. Qual que é o seu nome? Alexia. Você conhece alguma Alexia? Conheço. O que a Alexia faz? Por que ela é famosa? Olha, porque ela sabe conversar com todo mundo, é extrovertida. Não, nada a ver, irmão. Eu vou te falar agora quem é Alexia. Sabe o gemidão do WhatsApp? Não. Não, nunca ouviu, nunca recebeu o gemidão do WhatsApp? Não, não. Já recebeu o gemidão do WhatsApp? Não. Qual que é o seu nome? É Márcia. É Márcia, ou é só Márcia? É Márcia. É Márcia. Então tá bom, vamos falar com a É Márcia. Mora onde? Sou de Sete Lagos. Já ouviu o gemidão do WhatsApp? Não. Mas lá tem internet, né? Tem. Alô? Normal. Normal. Celular? Celular. Qual que é a sua ideia hoje? Curtiu o show ou dá um mergulho? Tudo, tudo, tudo que tiver. Já deu um mergulhão lá? Já. Põe no fundo, tem peixe, não tem? Tem. A maconha é o bicho. O moleque é liso. Qual que é o seu nome? Wenderson. Mora onde? Bairro Jaqueline. É Wenderson Nunes? Não, nada a ver, irmão. Wenderson Nunes, quase isso. Quase, né? A gente tá quebrado, mas dá um salve lá pros ADA. Como é? Salve pra onde? Pros ADA. Manda um salve aí pra eles. Salve, salve, ADA, é nóis. Charize. De quadro novo aqui no canal, o quadro Um Dia Como Repórter, eu trouxe Blinis que vai participar com a gente. Batam palmas. Aí, só uma. Só, ou é duas? Você bateu duas? Meia só. Uma e meia. Duas e quartos. Vamos ver se vai se sair bem, vamos ver se será aprovada. Vai entrevistar os marmanjos. Eu quero ver o que ela consegue arrancar desses marmanos. Vamos lá pra primeira entrevista de Blinis. Gente, vamos lá. Meu primeiro dia como repórter. Como é que você se chama, menino? Lucas, Flávio. De ouvido. E esse óculos de chileira aí? Onde você arrumou? Oi, a pó que não é por isso. Oi, a pó que é raiz, hein? É lógico. E aqui? Aqui, deixa eu te perguntar, como é que você tá conseguindo pegar onda com essa bermuda? Eu nem entrei na água ainda, meu velho. Ah, mas se você entra, você fica sem bermuda, você não acha? Não, fica. Vai pagar a calcinha, não vai não? Não, 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 não. Vai não? Fio dental, não é não? Mano, eu sou trabalhador, sou Zé Povinho. E o bronze, tá em dia? Nós gostamos de ver fio dental. E o que você tá achando das novinhas aqui, hein? De 0 a 10, quanto que tá? Os 8, 9. 8, 9, é. 8, 9 tá top, né? E aí, quanto que tá a sua... Média aí? Sua média, quanto que tá? Vamos pôr aí uns 9,5. Eu vou estar a sério que eu tenho namorada. Como é que você chama? Silas. Silas? Silas. Blinis, tudo bom? Quantos anos você tem, Silas? 29. Você é da onde? Sou Benedito. Sou Benedito? Você veio com quem, Silas? Meu Deus, meu esposo. Que fodeu! Esse foi meu primeiro dia como repórter, gente. Então, eu precisando. Entra no Instagram, me chama lá, fala assim, Blinis, tô precisando de repórter, vem cá. Não sei o que eu tô fazendo? Não sei. Mas a gente inventa na hora, tá? Então, um beijo. Enquanto isso, na sala de justiça. Vamos falar com o Bernardo. Ele que é salva-vidas aqui no clube, acertei? Não. Não? Não. Essa blusa é de salva-vidas? Não, é a blusa de nadar. Então, salva-vidas faz o quê? Nada. Não faz nada? Ele nada e salva pessoas. Sua mãe falou que você tem canal no YouTube. É. Tem? Tem. Como é que é o nome do canal? Bernardo André Games 0123. Ô, galera, se inscreve no meu canal, dá like em todos os vídeos e ative o sininho. Pensa no cara que hoje vai naquele mergulho, curtir aquelas gatinhas de biquíni. Nossa, nossa, hein, meu Deus? Aí, meu povo, cola pro paizão, tem água com ondas, as menininhas, pode chegar mais. Vamos arrebentar que aqui é nóis. Cola, galera, pode vir pro paizão. As gatinhas deem para nóis. Chega chegando que o mundão vai acabar. Cola pra nóis. Peraí, 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 peraí. O mundo vai acabar, é verdade? Meu irmão, o mundo não vai acabar, porque você tá aqui, você tá no paraíso. Só cola pra cá. Depois daqui acabou o mundo. Acabou o mundo, meu irmão. Daqui nóis vai pro... Meu irmão, vou te falar. Nós tamo no paraíso. Aqui, meu irmão. Saindo daqui... Mão é mão? Irmão. Irmão é irmão. Mano é irmão. Mano é irmão. A maconha é o bicho. Especialistas em deixar os caras loucos, mas... Galo. Galo. Zero. Zero, né? Galo. É claro. Galo, tô falando. Tá meio a meio. Tequileira Jaque, especialista em dar bebida na boca dos caras. Mas não é só os gatinhos de plantão. A gente também deixa as gatinhas louquinhas e doidas pra dançar um funk com a gente. Débora Chantilly. Esse lance de dar bebida na boca dos caras. É rebolar. Os caras ficam olhando. Eles ficam loucos pela bebida? Ou por vocês lá? Como é que é? Na verdade é um jogo de malícia. A gente seduz, mas o pessoal tá ali pela brincadeira e tudo mais. Realmente é pela bebida também, mas é lógico que mulher tá ali é uma atrativa a mais. Então é isso. No próximo evento, vocês mamanjos e vocês meninas já sabem o que esperam vocês, né? Débora Chantilly e Jaque. É o rebolado das mineiras. Segura, mulher! Tá chamando a Chile? Chamando é pra prestigiar aqui, vocês também. Aparecer na Band, né? Aparecer na Band, né? Sabe que programa é esse? Não. Você está no arquivo confidencial! E essa lupa aí? Essa é de MC, pô. É de chefe, né? De que? Chefe! É chefe de que que a gente quer saber? Olha o que você vai falar aí. Aí eu não... Deixa baixo, né? Deixa baixo! Deixa baixo! De braço quebrado não importa, é nadar. É. Tá nem aí? É. Se o gesso dissolver lá na água, não tem problema não. Tem problema não. O negócio é nadar. É. Quer saber não? Faz outra cirurgia depois. A família... Dá pra ver que a família veio pra ficar, porque são 800 sacolas. Eles não vão embora tão cedo, né? Não vamos. Vem pra ficar mesmo? Viemos. De Santa Luzia para o mundo? Santa Luzia para o mundo. Qual que é o seu nome? Sheila. Sheila. Aquela Sheila? Não, é aquela Sheila... É aquela? Aquela Sheila, sério? Sim. É aquela Sheila, sabe? Rala Rala do Tcham, aê. Rala Rala do Tcham. Essa? A própria. É Carvalho ou Amelo? Carvalho. Sheila Carvalho, diretamente do Tcham pra Ipatinga. Olha, é nóis, Fechadão, tamo junto aí, no Fazão Resorte aí. Fechadão, Boladão, Pesadão. Qual quebrada? Qual quebrada aí? Qual quebrada? Topa Contax, Fechadão, LB aí, Tropa do Love. É a Tropa do Love. E você é o MC? Gaguinha LB. Gaguinha, mas é gagueja, é isso? Não, é gagueja, LB, Tropa do Love. Como é que é o negócio? E mamarinho. Nossa, caralho. Sacaralho. Qual que é a sua música que tá em seu lado? Canta aí, faz o meu chão. Os moleque é ruim, é pouca palavra. Os moleque é ruim, só poucas palavras. Toma, tapa na cara. Toma, tapa na cara.